Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ler uma poesia da poetisa Luby Prates e essa poesia se chama Para este país. Para este país eu traria os documentos que me tornam gente, os documentos que comprovam. Eu existo. Parece bobagem, mas aqui eu ainda não tenho certeza. Existo? Para este país eu traria meu diploma, os livros que eu li, minha caixa de fotografias, meus aparelhos eletrônicos, minhas melhores calcinhas. Para este país eu traria meu corpo. Para este país eu traria todas essas coisas e mais. Mas não me permitiram malas. O espaço era pequeno demais, aquele navio poderia afundar. Aquele avião poderia partir-se com o peso que tem uma vida. Para este país eu trouxe a cor da minha pele, meu cabelo crespo, meu idioma materno, minhas comidas preferidas na memória da minha língua. Para este país eu trouxe meus orixás sobre a minha cabeça, toda a minha árvore genealógica, antepassados, as raízes. Para este país eu trouxe todas essas coisas e mais. Ninguém notou, mas minha bagagem pesa tanto. E essa foi a poesia de hoje gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá bom? Tchau!